Falei que tava aí, cara? Boa, Daniel! Caraca, falei que tinha batido um bicho bruto! Ô, garoto! Aí sim, velho! Ih, olha lá! Esse, cara! Esse é o cara! Quer brincar certa, Giovanni! Sem o Passaguai, hein? Não, não tem problema, nós damos jeito aqui! Esporte Bespa fazendo sucesso! Quem disse que não pesca no aberto, né? É! Tinha batido um cavalo desse aqui, cara! Olha lá! Olha aí você, lavragoso! Ô, que animal! Que animal, velho! É, vai! Um fessinho, eu! É, garoto! É! Aquele faz uma fusão, né? Opa! Sabe como era isso aí? Ah! Ai, ai, peixinho pequeno, para começar o dia. Boa, Giovanni. Nada. Opa, peixe no Daniel também. Mais um truquinho. Cheguei em cima deles. Vai pular. Daquele jeitinho. Olha, é um guloso. Bonito. Aí. Não quer nem mostrar os peixes, Daniel. Está metido assim, né? Pois é. Não, mas vamos esperar que vai sair peixe grande. Vamos confiar, né? Cadê a humildade? Cadê a humildade? Oh, garotinho. Tinha que acertar um também, né? Só os amigos aqui. Venha, cara. Olha aí. Eu sou bem mais humilde que o Daniel. Então, eu vou mostrar para vocês. Ele esqueceu que a gente veio mostrar peixe para vocês aqui. É pequenininho? É pequenininho. Está valendo. Está valendo. Aí, galera. Primeiro peixinho que eu peguei aqui. Os meus parceiros aqui já pegaram um cada um também. Triquezinho também. O comecinho da pescaria aqui no Palmital. Litoral de Santa Catarina. Cidade de Garuva. É um dos rios que fazem parte aqui da Baía da Babitonga. E viemos hoje aqui com a convite do Daniel, da Quest Boats. Nós estamos, inclusive, aqui. É a minha primeira vez que estou usando aqui o barco, o Spot Bass. Um barco muito confortável. Um barquinho que a Quest fez para entrar naquele meio entre o alumínio e o Bass Bolt por si próprio, né, Daniel? Exatamente. E com o nosso guia aqui, Giovanni. Muito obrigado, Giovanni, por trazer nós. Comecinho da pescaria no primeiro ponto. Já começamos a pegar a tricalhada. Está bem legal, olha lá. Já pegou mais um ao vivo para vocês aí, galera, do The Country Show de Pesca. Então está começando essa pescaria. Espero que vocês gostem e espero que eles cresçam bastante durante o dia. Vamos que vamos, galera. Vai crescer, vamos lá. Vai crescer. Vamos lá. É mais um peixinho, Pedro Daniel. É lutar com quem conhece, né? É, em cima do carduminho, dos pevinho. Tão pegando o peixinho. Vamos lá atrás da voz deles aqui. Daqui a pouquinho a gente mostra o maior. Mais um peixinho aí, pessoal. Boa, Daniel. Normalmente, se fosse peixe maior, a gente não faria isso de deixar a vara erguida, né? Ficaria aqui, olha. É isso aí. Mas como a gente está brincando. Mas como você é desprovido de humildade. Sem passar a água ainda, se entrar peixe boa hoje, a gente vai se bater. Mostra lá para a galera. O peixinho já é o melhorzinho até agora, hein? Melhorzinho até agora. E é só o comecinho da pescaria, hein? Promissor hoje. Hoje promete. Vai lá. Valeu, Daniel. Vai crescer. Mais um peixinho aqui. Boa, Giovanni. Já veio para bater o teu que era o maior até então. Esse peixe tem uma marca estranha, hein? Diferente, né, Giovanni? Isso aí é uma marca de rede, eu acho, hein? É, provavelmente. Provavelmente uma marca de rede. Que machucou bastante ele. Ele tem escapado, hein? Conseguiu se livrar na estica, hein? Uhum. Bom, vamos deixar ele livre mais um pouco. Boa. Isso aí. Foi que foi. Mais um peixinho aí do Giovanni, galera. Comecinho na pescaria, começou ótima. Vamos que vamos. O reu homem está empolgado aqui, pessoal. Não passa um. Mais um peixinho do Giovanni. Isso aqui é do tamanho dos primeiros, né, Giovanni? É. Ah, já ficou. Aí, bichinho. Bom, que bom, carinha. Pontinho bom, pontinho bom. Mais um peixinho aí, pessoal. Mais um lá com o Giovanni, dublezinho aqui. Vamos fazer um triplê, hein, cara? Vamos fazer um triplê. Aí, ó. Os dois no mesmo padrãozinho. Aquele robalhinho quase saiu aqui com o Daniel também. Estamos em cima do carduminho das crianças. Vai lá, carinha. Pode soltar meu dedo. Já está solto e não sabe, né? Vai. Olha lá. Valeu, olha aí. Tardou, mas não falhou ainda, né, Daniel? Não. Boa, cara. Lugar de peixe é lugar de peixe, né? Lugar de peixe é lugar de peixe. Tudo par da mesma família, hein? Os irmãozinhos gêmeos. Tudo. Está aí a criança. Camarãozinho Campari. Molho de conto. Famoso Laguninha. Famoso Laguninha. Peixe aqui, rapaziada. Olha, Giovanni. Pula, danadinho. Aí, ó. Lentinho. Mais um peixinho com o Giovanni aí, galera. Ó, me conhece a região, hein? Boa, Giovanni. Vai, cara. Aí que saiu tranquilo. Boa, Giovanni. Boa. Olha o Daniel. Falou que ia pegar no drop. Pegou mesmo, hein? Isso é. Não tem a bola, mas não era o que eu queria. Eu achava que ia vir um... Olha lá. Pula, louco. Se maquiar, vira roubar ou não? Pô, vamos ver. Boa, Daniel. A barriga não vale, né? E o peixinho, rapaziada? Mais um. Mais um peixinho. Daquele tipo. Meus queridos. Olha aí, rapaziada. Mais um roubalinho. Mais uma vez no Laguninha. Aqui vai. Aí, rapaziada. Mais uma vez. Laguninha. Corzinha avermelhadinha com os glitterzinhos azul. Funciona também. Funciona também. Aí em cima do bicho. É? Militec 1. A diferença entre prevenir e remediar. Pegou na corrida do camarão. Já estava recolhendo para arremessar de novo. E o bichinho veio. Olha aí, bonito. Bichou. Aí, aí, rapaziada. Até vamos, então. Opa. Vem, vai lá. Sem passar água. Sem passar água tem que se virar. Do jeito que dá. Olha que peixe bonito, cara. Lindo peixe. Porém, inesperado, hein? Na recolhida. Olha que peixão lindo, cara. Agora já é um peixinho que a gente quer começar a mostrar aqui. Que coisa linda. Não menosprezando os demais, né? Não menosprezando os demais. Porque eu sou humilde, diferente do meu querido amigo Daniel. A gente fica jogando fora os peixinhos pequenos. Brincadeira, Daniel. Aí, galera. Que peixe bonito. Esse é o robalo peva aqui de Santa Catarina. Rio Palmital. Estamos com o nosso guia Giovanni. Muito obrigado, Giovanni, mais uma vez. Vamos soltar ele. E aí nós vamos passar o telefone do Giovanni. Para vocês que quiserem vir pescar aí. Olha aí, é só que peixão bonito. Fregos, vamos cortar e fazer uma foto. Aí, rapaziada. Peixe registrado na fotografia. Vai voltar para a água. Muito obrigado, meu amigo. Bonitão. Vai que vai, rapaz. Vai com Deus. Maravilha de peixe. A pescaria começou sensacional aqui, pessoal. Muito boa mesmo. Já pegamos alguns peixinhos pequenos. Agora já saiu um pevinho de mais de respeito. E quem está trazendo a gente aqui no ponto? Nosso amigo Giovanni. Muito obrigado, Giovanni. Obrigado. Se você quiser vir pescar aqui no Palmital, como uma pessoa que conhece a região, conhece o peixe, conhece o comportamento do peixe, fala com o Giovanni. Qual que é o telefone, Giovanni? 47, né? 99671 1066. Maravilha. Está aqui embaixo, galera. Qualquer coisa, você manda uma mensagem para a gente que a gente repassa o telefone de Giovanni para vocês aí. O importante é todo mundo vir pescar aí com consciência, né, Giovanni? Isso. Para a gente poder estar sempre pescando e sempre se divertindo. Vamos que vamos, galera. Começou show de pesca essa pescaria. Vamos que vamos. Mais um peixinho e é bom de novo. Quase, hein? Não, veja isso aí, galera. Isso aqui eu nunca fiz, velho. Isso aqui eu nunca fiz na vida. Essa é inédita. Rapaz, um caranguejo, velho. Inserir. Inserir, cirizão, cirizaço. Não acredito. Importa que está tendo ação. É. Calma, cara. Vai, calma, hein. Caraca, velho. Ah, não me morda, vai. Não me morda não, não, velho. Um gato. Olha que eu vou te soltar, cara. Olhem isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Ai, daí, cara. Vira essa pata, daí que eu vou te soltar. Ai, daí, cara. Olha aí, galera. Isso aqui é inédito, né, pra minha vida. Eu nunca tinha pegado um ciri no caranguejo, cara. Coisa mais linda. Mostre-se essa garrona aí pra galera, pra gostar. E eu achava que era um peixe bom, mas olha, muito obrigado, cara. Vai voltar pra água também. Tchau. Vai voltar pra lá, cara. Nunca soltei um ciri na vida. Muito legal, muito legal. Isso aí você tá vendo o show de peça, galera. Não é comum, não, hein. Vamos que vamos. E eu achei que era um roubalaço e fragoso. Mas tudo bem. Militec 1. A diferença entre prevenir e remediar. Opa! Aqui, rapaz. Venha. Venha, rabalite, ó. É um rabalinho, pessoal. Olha aí, ó. Mais um rabalinho, pô. Naquele tamanhinho. Corta. Canto, rapaz. Vai lá. Isso aí, eu fazendo escândalo, hein. Vamos que vamos, fragoso. Nossa, uma bambiada da linha aqui. Bobeei mesmo. Olha lá. O Giovanni não deixou passar. Não. Aqui, ó. Também, velho. Também, velho. Olha, olha. Olha. Eita, nada. Eita. Primeira flecheta, isso. Já tinha batido aqui antes. Nessa ele não resistiu. Vem. Agora você vem. Ah, garoto. Aí é bonito. De quanto show de pesca, rapaziada. Olha aí, ó. Nanadeira amarelada, compridão. Filhoteira de tudo ainda pro flecha. Mas já dá uma brigada bonita. Essa corzinha tá fazendo sucesso, hein, Daniel. Tá mesmo, né. Tá fazendo sucesso. Camarão laguninha. 8 gramas. Vai que vai. Vai lá, flechinha. Volta pro teu canto. Pode soltar meu dedo já. Tá liberado, meu amigo. Muito obrigado. Aí, rapaziada. Pescaria aqui no Palmital. Tá sensacional com o nosso guia Giovanni. Amigão Daniel aí da Quest Boats. Já saiu um pevinha bonitinho. Saiu agora um flechinha filhotinho mais gostoso de pescar. E mais uma vez, no nosso laguninha. Uma corzinha alaranjada com glitter vermelho e glitter roxo. Tá funcionando demais aqui. Vamos que vamos. Buscar mais peixe pra vocês aí. Giovanni tá com peixe. Ó, o Giovanni já tá com peixe lá, galera. Será que tá boa a pescaria, não? Pebassauro? Só que não? Tempo não. Olha lá, galera. Mais um peixinho. Já foi pra água. O Giovanni não quer perder tempo, não. Vamos que vamos. Vamos, rapaziada. Eu avisei que tava batendo. Vamos lá, meu amigo. Baraninha. Ô, beleza. Olha lá. Deu as caras, pelo menos. Rapidinho, mas deu as caras. Baraninha aí no deconto de jolipéssica, galera. Tava batendo, bateu três, quatro vezes seguido. Achei que era o roubalinho pequeno, mas era o barana. Ô, Daniel. Já na chegada do ponto, hein. Baraninha. Boa. Mais um peixinho diferente aí no deconto de jolipéssica, galera. Barana. Um bicho brabo. Aí, ó. Vai pra onde? Pra água, bichinho. Mais um peixe, rapaziada. Ei, maravilha. Hein, rambaleira. Mais um triquezinho pra vocês aí. Olha que coisa bonita. Vamos lá, rapaz. Essa corzinha tá fazendo sucesso aí, fragoso. Bonitona mesmo. Aí, ó. Mais uma criancinha. Tchau. Valeu. Mais um peixinho, meu povo. Tá boa demais a pescaria. Muito peixe. Filmou isso? Bela arremesso. Bela arremesso. Agora vai, fragoso. Uma hora vai. Boa. Peixito, ó. Peixito, ó. Tchau, baleira. Tchau, balinho. Mais um, pô. Ó, aí você vai direto pra água, tá? Tá aí o bichinho. Vamos atrás do grande. Isso aí. Por enquanto não apareceu, mas daqui a pouco ele vem. Daqui a pouco chega. Até porque pescaria sem confiança não é pescaria. É isso aí. Falei que tava aí, cara. Falei que tava aí, cara. Falei que tava aí, jovem. Boa, Daniel. Caraca, falei que tinha gatinho de bichos brutos. Oh, meu garoto. Aí sim, velho. Ih, olá. Cara, esse é o cara. Cara, falei agora. Tinha gatinho de bichos brutos. Essa desgraça, cara. Que animal. Boa, Daniel. Isso aí, Pedrão. Prichas, mano. Tem que nem ficar certa, Jovai. Tem que passar a guai, hein? Não, tem problema. Nós damos jeito. Tinha a mão na guela dele. Aí. Sport Bess fazendo sucesso. E quem disse no pesca, no aberto, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu ficar abaixado aqui pra não atrapalhar a filmagem. Tinha batido um cavalo desse, cara. Olha lá. Caralho, velho. Nossa senhora. E você, alavranoso. Oh, que animal. Caralho. Que animal, velho. Olha o flechão. Caralho. E aí, garoto. E aí, garoto. Ui, veio pra... Ah, não, cara. Não, velho. Caraca, mano. Acontece. Era um puta de um flechão. Era um flechão. Ah, danado. Não acredito. Ganhou de nós, dessa vez. Ele cuida aqui em cima, aqui, ó. É gigante, cara. Aqui, ó. Camarão Laguninha. Campari. Foi a vez do flechão. Bom, pessoal. Vocês sabem que tem pescarias que, às vezes, não rendem muito. Não foi o caso da de hoje. A pescaria foi muito boa, muito produtiva. Tivemos várias ações, vários peixes interessantes. Um baita de um flecha que o nosso Daniel aí está até agora se lamentando que perdeu. Pescaria é bastante produtiva e, justamente por isso, não come num programa só. Então, a gente fica por aqui hoje. Mas acompanhe na próxima semana a continuação dessa pescaria, que tem muita coisa legal para mostrar para vocês. Daniel, mais uma vez, muito obrigado a você e o pessoal da Quest por ceder aqui o Spot Vest para a gente pescar hoje. Um barco muito gostoso. Fiquei impressionado com a navegação. E com esse espaço aqui, dessa parte da frente, aqui da proa do barco, é muito espaçoso, muito confortável. Não aderna. Nós aqui, em quatro do barco, pescamos tranquilo e confortáveis. Meu querido Giovanni, prazer em pescar com você. Prazer em conhecer. Espero que seja a primeira de muitas. Vamos lá. Esse cara aqui conhece os pontos mesmo. Hoje fizemos uma pescaria muito boa, graças ao conhecimento dele aí. Então, como vocês sabem, pescaria, às vezes, é boa, às vezes, é ruim. E hoje, graças a Deus, foi muito boa. Então, o Dê Conta o Show de Pesca fica por aqui. Nos acompanha nas nossas redes sociais. Valeu, galera. Muito obrigado aos patrocinadores. Muito obrigado a vocês que nos assistem. E até a próxima. Olha aí.